Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Victoria 3 aqui no canal do Wacky, mas por ter visto comigo, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Colombo, mas antes, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, e não se esquece de deixar aquele seu apoio aí, deixando os comentários, pedindo por mais episódios, porque isso aí ajuda muito, galera, obviamente, além do respaldo que eu vou entender de vocês, eu também vou entender que esse vídeo tá chegando em mais gente, o YouTube vai entender isso e vai divulgar esse vídeo aí pra mais gente, tá certo? Vamos lá pra Jogatina, galera Galera, vamos lá, no último episódio nós terminamos a guerra aqui com o Peru-Bolívia, e eu tinha mostrado algumas coisas pra vocês, né, a grande, o grande problema aqui do Peru-Bolívia foi que, apesar de nós termos ganhado a guerra, nós basicamente ganhamos War Reparations dele, né, afinal de contas, ah, e também conseguimos devolver esse pedacinho aqui pro Chile, então, assim, de certa forma enfraquecemos o Peru-Bolívia E querendo ou não, a grana que ele tá pagando ali pra gente é uma grana substancial, né, que é 1.65k, então isso aqui já é alguma coisa pra gente Legal, galera, então isso aqui era uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês, agora eu quero dar uma olhada aqui no que nós estamos construindo, nesse momento a gente tá com um porto aqui no Panamá, eu acho que isso tá tranquilo, mina de carvão, depois mina de ferro Acho que isso aqui tá muito tranquilo por enquanto, deixa eu ver como é que tá a questão das importações de mercadoria Cara, mantimento tá começando a ficar muito caro, né Só que a gente produz mantimento, salvo engano, tem uma fábrica aqui Nessa região, cadê ela? Eu tenho uma fábrica, aqui, pronto, é exatamente você Ah, você ou acabou de ficar pronto, alguma coisa desse tipo Então você ainda vai contratar pessoas pra produzir mantimentos, o que tá bem sossegado, a gente tá usando adoçante aqui pra produzir mais mantimentos ainda Tá bem sossegado então, então, assim, mantimento tá caro, mas a gente tem fábrica, então não vou me preocupar com isso Aqui é uma das coisas Legal, galera E o que nós gostaríamos de fazer nesse episódio? Eu gostaria de convidar a visitar o meu canal de programação, onde você vai conseguir dar os seus primeiros passos aí no mundo do desenvolvimento de aplicações, pessoal Inclusive tem uma playlist lá, que eu estou lançando agora, um cursinho pra iniciantes Que você vai ter uma bela noção do que é programação e desenvolver até mesmo suas primeiras aplicações aí Em uma das linguagens mais disputadas hoje no mercado de trabalho Que o mercado de trabalho quer muito, procura muito, que é a linguagem Go Dá uma olhadinha, porque com certeza isso aqui vai conseguir te dar um boost aí nesse start da sua jornada de aprendizado E além do mais você vai estar aprendendo uma linguagem que é muito, muito, muito utilizada hoje em dia, pessoal Outra coisa que eu quero comentar É que se você quer se tornar um profissional da área Dá uma olhadinha no curso do Zero Programador Profissional Pessoal, nesse momento as matrículas estão fechadas Mas você consegue se inscrever na lista de espera E assim que as matrículas abrirem, nós vamos abrir uma turma agora no final do ano Que vão ter diversas coisas, diversas novidades Cara, dá uma olhada, vale muito a pena, tá? Se inscreve nessa lista de espera que você vai ser o primeiro cara a ser avisado E a grande sacada aqui, pessoal, a grande vantagem É que esse curso aqui foi desenvolvido justamente reunindo a melhor parte ali Do mundo teórico de um curso superior, um curso de universidade Juntamente com aquela parte mais prática de frameworks e ferramentas Que você precisa pra trabalhar no mercado de trabalho Então, isso aqui foi desenvolvido muito minuciosamente por mim Que sou o doutor em Ciência da Computação pela USP Que sou o professor universitário E que trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004 Então, muita coisa aqui pra te ajudar, pessoal E além do mais, esse curso aqui não é simplesmente um monte de aulas Que eu vou te entregar e você vai se virar pra lá Não é isso, pessoal, do que se trata Na verdade, eu vou te acompanhar Você vai conseguir ter acesso a mim no momento que for Pra tirar as suas dúvidas Me pedir correção de trabalho, correção de código Perguntar no que você tem que focar, no que você não tem que focar Enfim, tem toda uma atenção especial aqui, pessoal Dá uma olhadinha que vale muito a pena E pra você que acompanha o canal aqui de programação Ou que está inscrito na lista de espera Eu vou lançar daqui a pouquinho lá no canal Justamente essa aplicação aqui Você vai aprender a construir essa aplicação aqui E o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um clone do Twitter Que eu estou chamando aqui de Z Nós vamos construir o Z, pessoal O Twitter é o X, nós vamos construir o Z E basicamente isso aqui vai funcionar Exatamente como o Twitter funciona, tá? Não com todas as funcionalidades Mas as funcionalidades mais básicas ali Da rede social Twitter Então se você tem interesse em aprender a desenvolver Esse tipo de aplicação aqui Tanto front-end quanto back-end Dá uma olhada lá Porque daqui a pouco vai sair uma série de masterclass Construindo o Z, pessoal Pessoal, vamos lá Vamos continuar nossa campanha E aqui eu gostaria de mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Eu já mostrei toda essa parte aqui do mercado Ah, lembrei, lembrei, lembrei Nós precisamos justamente reduzir a autonomia aqui do Equador Deixa eu olhar uma parada, pessoal Antes de reduzir essa autonomia do Equador É muito importante a gente ver quem tem interesse aqui Os Estados Unidos, ele está cordial comigo? Eu não acho que ele entraria contra a minha pessoa Mas sempre é importante dar uma olhada Se ele está aqui em Gran Colômbia Ele tem interesse aqui nessa região Mas ele está feliz comigo Eu não acho que ele entraria contra França França está feliz comigo também E ela tem interesse ali Cara, é muito ruim isso aqui Aqui em Gran Colômbia É muito ruim, tá? Deveria ter um sistema melhor pra se ver isso aqui Reino Unido Reino Unido não está tão feliz comigo Nós não estamos melhorando a relação com ele Ele tem interesse aqui? Tem interesse, tá? Então o Reino Unido é um cara perigoso aqui pra mim Ok Nós temos pontos? Temos Vamos melhorar a relação com o Reino Unido? Tá neutra, não? Tá terrível, mas tá neutra E a relação com você? Como que é? Mais 100? Não, mais 25, né? A França vê Nova Granada como um aliado neutral Tá Não, então tá sossegado Vamos lá, galera Vamos começar a fazer essa joguete aqui Pra colocar esses caras nos eixos aqui Vamos tentar reduzir aqui a autonomia desses caras Inclusive, parte militar Cadê meu exército? Nossa, meu exército tá todo jogado pra lá e pra cá Vamos pegar esses caras aqui Gostaria de mobilizar vocês e trazer pra cá E você é a mesma coisa Vamos mobilizar você e trazer pra cá Vamos deixar esses caras mobilizados Pra virem nesse ponto aqui Justamente pra gente já meter uma pressão aqui nos caras, né? Outra coisa que talvez fosse interessante Seria adicionar reparo de guerra Acho que não é necessária, né? O cara vai virar nosso puppet A gente também não quer destruir a economia do cara Mantimentos tá sendo problema Por quê, né? Em teoria, a gente tem a fábrica A fábrica não tá conseguindo contratar? Na real até tá Ela tá com um saldo bem positivo Diga-se de passagem Ah, entendi E imediatamente o mantimento ficou barato Não entendo Ele lançou um no mercado Pronto, já ficou muito barato Já não vale mais What the hell? Se isso não é bug Eu não sei o que é O que que tá rolando? Oh no What the hell, França Tá zoando? A França compactua Pera Ah, what? Ah, eu não entendi O que que aconteceu Ela não tá aqui Sei lá Não entendi Por um segundo eu tinha entendido Que a França tinha compactuado aqui com o Equador Que ela ia entrar na guerra do lado do Equador Isso seria muito ruim Mas ela não tá do lado do Equador não, tá? Não, não está Sei lá, galera Sei lá Tá, mantimentos tá sendo um problema Só que daí a gente lança um pouquinho de mantimentos E já diminuiu o preço Isso aqui vale a pena importar? A gente não conseguiria Enfim, né? Galera, deixa eu dar uma olhada aqui nas leis Na verdade nas instituições Nós estamos vindo aqui pro nível 2 de aplicação de lei Adoraria vir pra Cara, a gente precisa fazer mais instituições Pra ser muito sincero Eu preciso de mais burocracia Vamos criar aqui imediatamente Um setor administrativo aqui do governo Tá, esse setor administrativo aqui do governo vai ser necessário Vamos aqui nas construções Isso aqui faltam 8 semanas pra gente fazer Cara, vamos trocar isso aqui também pra ferro Vamos pro máximo de ferro aqui Tentar construir isso aqui o máximo possível Acho que não vai aumentar tanto nossos gastos assim Tá, na verdade aumentou bastante Mas a gente vai tentar tancar isso aí Tomara que dê certo Padrão de vida, mercadoria Tá, escassez de carvão Sério? Que ainda tá com escassez de carvão? Deixa eu olhar De fato estamos Deixa eu só ter certeza que a mina de carvão tá com isso aqui De fato está As minas de ouro também estão? Estão Ok É Por enquanto não tem muito o que fazer não, galera É tancar isso aí mesmo Não sei se eu deveria colocar reparo de guerra aqui 10% do rendimento de imposto Ah, deixa pra lá O Equador já tá quebrado Meu objetivo aqui não é quebrar o Equador Meu objetivo é muito mais Garantir Que ele seja meu puppet E entre as minhas guerras Nas próximas Nas próximas vezes Tá faltando enxofre ainda É isso mesmo? O pior é que tá faltando enxofre mesmo, galera O pior é que está faltando enxofre E falando de enxofre, olha só O... O setor privado aqui Ele tá construindo uma mina de enxofre, pessoal E logo depois uma mina de algodão Uma plantação de algodão Uma plantação de algodão é péssima ideia A mina de enxofre é ótima ideia Vai dar grana, eu acho Ok De fato, fomos pra guerra aqui Não é o ideal E, obviamente Opa, what? A gente tava perdendo De repente começamos a ganhar Eu não tô entendendo mais nada Esse cara não tá sofrendo dano, é isso? What? Que reviravolta é essa? Ah, enfim A gente tava ganhando Mas começamos perdendo É isso Mas desse lado aqui a gente tá Causando uma pressão, né? É o lado bom de termos quebrado Os nossos exércitos aqui em dois Bem interessante A barrinha amarela aqui Me incomoda um pouco Mas por enquanto É o que tem Suprimento aqui Nós estamos bem servidos Poderia dar suprimento extra Não sei se vale a pena Daria 10% de ataque Da deficiência de moral Na verdade vale muito a pena Mas nem vai precisar, né? A gente tá Levando bem aqui Acabando vencendo esses lados Aqui tá bem tranquilo Esse lado aqui que tá mais complicado Mas Esse lado aqui já Já fizemos verão Desbloqueamos bolsa de valor Que diminuiu o custo de burocracia De rota comercial Isso que é muito bom Provavelmente a gente vai ter Uma burocracia sobrando aí No geral eu gosto De ficar com burocracia sobrando Mina de carvão Tá quase lá, né? Quanto carvão falta? Vamos fazer as contas aqui, pessoal 64 carvões Cada mina Cada mina de carvão Produz quanto? 40 Só que é 40 Mais alguma coisa, não é? 40 mais Tá A gente vai ficar alto o suficiente De carvão Isso é muito bom Muito, muito, muito bom Na real Aqui a gente não conseguiu Avançar agora Vamos ver se a gente vai Estartar outra batalha Provavelmente a gente tá Com desvantagem aqui De alguma forma, né? De alguma forma Estamos com desvantagem Aqui, pessoal Aqui Esse aqui também Esse ataque Ainda desvantagem A gente tem Mais um exército Ele atacando de novo 99% Tá Como são dois exércitos O ataque O ataque não Não cessa, né? Não é isso que tá acontecendo? Eu acho que é isso O cara tá caindo um pé D'água aqui Tomara que Não acabe a luz Iniciamos mais um Mas de novo Não conseguimos Cara, por que Que a gente não consegue Avançar? A gente tá atacando Em planície 26 de ataque Só Você tá com 21 de defesa Eu queria entender Esses números Me dá um segundo Pessoal Deixa eu entender Isso aqui Tá Aqui eu acho que Eu até entendo Pessoal Nesse ponto aqui Nessa batalha Em específico Tá Nós temos Infantaria E lanceiros Eles tem Infantaria E tem Artilharia Eu acho que O que tá segurando Esses caras São as Artilharias Tá As artilharias Estão segurando Então a gente Deveria fazer Um pouco mais De artilharia Opa Aplicação de lei Nível 2 Muito bom Vamos ver a próxima Batalha E vamos ver Se vai continuar Dessa forma Eventualmente Que eles vão Captular Porque Eu vou ter Objetivo de guerra Aqui pra sempre Vamos ver Aqui como é Que ficou Ó Desse lado Aqui a gente Já tem lanceiros Dragões E infantaria Nossas artilharias Por algum motivo Não estão entrando Né Cara Que interessante Nossas artilharias Não estão entrando É a única explicação Do porquê Que nós não estamos Conseguindo Invadir essa parada Aqui Única explicação Pra ser muito Sincero Eles estão Conseguindo segurar E segurar bem Aqui Diga de passagem Vamos ver Próxima batalha Dessa vez A nossa artilharia Entrou Mesmo assim A gente tá perdendo 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 Feio Uau 18 e 26 Mesmo assim Cara Não entendo Sinceramente Em teoria A gente tem o mesmo Nível de exército Só que eles conseguem Fazer muito mais dano Que a gente Que coisa Enquanto isso Pessoal Nossa mina de carvão Aqui ela ficou pronta E ela já tá Contratando aqui Produzindo mais E mais carvão Ou seja Nosso carvão Aqui vai ficar Alto o suficiente Eu espero Certo Eu espero pelo menos Ok Realmente espero E aqui na parte Agora Provavelmente Nós vamos ter que Produzir um pouco Mais de ferramentas Daqui a pouco Vou colocar mais Uma usina De ferramenta Que indústria De ferramenta Cara Isso aqui Tá complicado Uau 6 contra 16 Não tá diminuindo A quantidade Como assim Você tem 16 Noidade Você tem 18 Aqui na ponta Como Como que esse cara Tá conseguindo Fazer isso Galera O que eu vou fazer Eu vou tentar Ativar mais Suprimento Pra esses caras Vão dar Destilado Aqui Pra eles Também Talvez Assim A gente consiga Fazer alguma coisa Chocolate E destilado Fumo E destilado Vamos ver Se dessa forma Que a gente consegue Dar uma equiparada Aqui Na diferença Tá Aqui nós estamos Com 15% Talvez assim A gente consiga Dar uma segurar Pior que não Pior que não Ainda Aconteceu alguma coisa Só cliquei em ok E não vi o que era O que que foi? Vídeo de cristal Começou a propagar Até nós Não, não era isso Era alguma outra coisa Eu realmente me perdi Luz altos Tá galera A gente tem que dar Uma segurada aqui E ver quando Que isso aqui Vai acontecer Mas por enquanto Tá zero De suporte de guerra Pra mim Zero de suporte de guerra Pra ele Como eu não tô conseguindo Entrar aqui dentro Eu não consigo diminuir Ainda mais O suporte de guerra dele Isso aqui tá sendo Bem ruim Se eu não conseguir Invadir Vai dar ruim Essa é a grande verdade Coloquei mais uma pressão Ali pra galera Avançar ainda mais Tá pessoal E aparentemente Acho que Sustiu o efeito Talvez não Oh crap Cara Finalmente Sete contra quinze Aqui A gente tá vencendo Isso aqui Talvez seja tarde Mas eu espero que não Tá Tô perdendo bastante dinheiro Já Mas finalmente A gente vai conseguir Avançar esse front Aqui E se a gente conseguir Avançar esse front Aqui pessoal Aí a gente começa A quebrar eles Eu espero Tá Ok Avançamos o front Ganhamos a primeira batalha Agora uma batalha Lá na frente Que obviamente Nós vamos perder Ah Não acreditam Só que aqui A gente tem bastante vantagem No front Agora né A gente tem bastante vantagem No front Olha só Talvez já já A gente consiga Quebrar Aqui Quebramos ele de novo É A gente vai conseguir Captionar eles Foi uma Foi difícil Mas a gente vai conseguir Ok Agora a batalha Lá Perto Da cidade É uma batalha Que importa Aqui A gente vai conseguir Quebrar ele E vai conseguir Dominar ali Mais uma ponta Legal Essa aqui também A gente vai conseguir E daí eu acho Que a gente começa A jogar O apoio de guerra Deles pra baixo Tá Isso aqui vai nos ajudar Nosso apoio de guerra Ele tem caído Pessoal Por conta da população Morta Tá População morta E feridos Aqui Isso aqui vai diminuindo O nosso apoio de guerra E isso era um ponto Aqui bem ruim Bem complicado Pra gente Mas agora a gente conseguiu Invadir aqui Beleza Então Capturamos Capturamos tudo ali Esses caras agora Vão acabar Captulando Pra gente Tá Deixa eu até reduzir aqui Vamos ver se eles vão aceitar Acho que Algumas semanas aqui Eles já vão aceitar Deixa eu ver Que eles Propuseram Propuseram Cessar fogo Ah Os caras estão Sacaneando A guerra tá Ganha do meu lado Os caras propõem Cessar fogo Mas eu quase perdi Pra ser muito sincero Foi mais próximo Do que eu gostaria Que fosse Beleza pessoal Finalmente aqui O apoio de guerra Dele caiu o suficiente E agora a gente pode Reduzir a autonomia dele Vamos propor esse acordo Eles vão aceitar Então entraram aqui Pra gente Cara Por algum motivo Tinha um objetivo Da França Vocês viram Só que a França What the hell Que bug Sei lá Isso é bug Não é possível Não faz sentido E falando em França Talvez eu tenha que melhorar Minha relação com a França Vamos garantir isso aqui E vamos também melhorar Minha relação aqui Com o Equador Isso aqui são pontos Importantes pra gente Trabalhar Pior que com a França A gente tem 40 de relação Nossa relação com eles É ótima É sinceramente Não entendi Nós estamos negativos Ainda de alguma forma Deixa eu diminuir A grana aqui Do Vou diminuir O seu salário Pra metade Sem grandes pontos De prestígio aqui Por conta disso Talvez eu devesse Aumentar um pouquinho Aqui A minha tributação Acho que não né Daqui a pouco Com essas construções Aqui Acho que a gente vai Dar bem Tá fazendo Oficina de ferramenta Significa que você Já Ah Não fiz você Não Pera aí É melhor focar Justamente em ampliar Aqui as minas de ouro Com certeza é melhor Ok Desbloqueamos Ferrovias Isso é maravilhoso Eu sinceramente Acho que depois De ferrovia Pessoal Nós Precisaríamos Seria interessante Tem algumas coisas Aqui na verdade né Tem algumas coisas Inclusive caldeira Não é uma ideia Justamente Pra Melhorar ainda mais O processo de produção De mina de carvão Ferro e etc Isso aqui é maravilhoso 10k que nós Gastaríamos ali Essas coisas aqui Também gasta 10k né Justamente Porque banco central Pra gente Também faria muito sentido Já que a gente Tem cunhagem Tem toda Essa parte Também Eu acho que Por enquanto Aqui tá tranquilo Vamos na parte Militar Aqui também É 10k Meu Deus do céu Muita coisa Vamos tentar Dar uma melhorada No nosso exército Isso aqui Os hidráulicos Mais 3 Nível máximo No porto Deixa eu pensar Aqui um pouquinho Pessoal Me dá um som Um segundo Pessoal Vamos lá Eu tenho uma ideia Aqui Vamos fazer o seguinte Vamos ir na parte Tecnologia Inicialmente Eu acho Que eu gostaria De começar A pesquisar Os esquemas Pra artilharia Munição E coisas desse tipo Eu acho Que faz sentido Pra gente Pessoal Sinceramente Faz sentido Nós vamos precisar Daqui a pouco Subir o nível Desses caras Aqui por exemplo Eu desbloqueei Os fuzis Onde eu vou Desbloquear Os nossos Novos tipos De unidades Deixa eu ver Aqui eu tenho Artilharia móvel Aqui nós temos Infantaria de linha Artilharia Deveria ter mais Um tipo De infantaria Bem aqui Deixa eu achar Pessoal Ah tá aqui Pronto Fuzil de repetição É isso aqui Ah não Isso aqui é indústria De armamento Pera aí Pronto pessoal Achei É o seguinte Era isso aqui Que eu queria mostrar Pra vocês Infantaria de escaramuça Isso aqui são As unidades melhoradas Então na verdade Eu quero pesquisar Isso aqui E eu tenho quase certeza Que essa infantaria Aqui depois Ela requer Bala Munição Então a gente vai Produzir isso aqui Também Acabei fazendo Errado Vamos lá Eu quero você Depois você Isso aqui vai melhorar Muito a nossa infantaria Feito isso Nós podemos Justamente Vir pra cá E pegar o banco central E por último Não menos importante Nós vamos voltar Aqui nos processos De produção E pegar a caldeira Pra melhorar O nosso processo De produção De aço Basicamente Isso aqui Já nos dá Uma bela vantagem E depois Simplesmente A gente pode passar Pegando essas tranqueiras Que nós vamos precisar Beleza Era isso Que eu queria Colocar aqui Pra gente Galera É o seguinte Eu acho que Tá na hora De nós encerrarmos Esse episódio No próximo episódio A gente continua Com a nossa campanha E talvez seja O momento De justamente Integrar aqui São José São Costa Rica Costa Rica Nem faz tanto sentido Só tem um batalhão Deixa eu ver Se tem alguém Aqui que tenha Mais batalhões Que poderíamos ajudar Esse cara aqui Tem 6 de 2 batalhões Seria interessante A gente De alguma forma Pera Você É uma potência Uh Pequena potência 35 Uau Honduras O que você tem feito Cara Vou ser 1 de 0 Adora É Deixa pra lá A gente poderia subir Aqui Melhor não Galera Vou encerrar Mais pra vocês Comigo Um abraço Do ar E até a próxima Tchau Tchau